Aí DJ Pato, bota pra girar mulher que bom Na nossa alegria é ver as crianças contente Caminhando certo, sempre sorridente Pois aquela pureza é a alegria de viver Maldade nenhuma pode interromper E no campo tá rolando sempre aquele futebol Chuveiro na rua, refresco dia de sol Na favela povo humilde, mas de grande coração Respeite nossas crianças que é o futuro da Natão Pelo ano nós protege, pelo ano nós defende Mas em 12 de outubro que nós distribui o presente Uma festa envolvendo brincadeira e atração Show do Naldo aqui no campo, pra Vila do João Tudo pra comunidade que só quer viver feliz Com direito de viver do jeito que sempre quis E lá pras autoridade vai um lembrete sagaz Antes de começar a guerra pensei em plantar a paz Pois somos todos iguais, ninguém nasceu diferente Perfeito só Jesus Cristo, pra poder julgar a gente Pois ele que nos protege, e nisso eu tenho fé Pois em nossas orações pedimos paz na maré Na letra do rap, eu mando pra vocês Para as crianças da maré, um abraço do S3 Lutamos dia a dia e nunca perdemos a fé Paz na maré, paz na maré Lutamos dia a dia e nunca perdemos a fé Paz na maré, paz na maré Paz na maré, paz na maré Lutamos dia a dia e nunca perdemos a fé Paz na maré, paz na maré Hoje aqui é um motivo de muita alegria De poder ver a comunidade aqui ó Geral ponta a ponta do complexo da maré As pessoas de outra comunidade vindo aqui curtir nosso baile Paz na maré, paz na maré Paz na maré, paz na maré Esse 3 aí é de paz pô